Que Deus abençoe esses dois Nicolau Mandela, um dia de gerais Vem cá, fica do lado do rapaz Olha quem acabou de chegar pra cantar nesses dois Pra enxergar uma brincadeira Ô, trouxe Luque Marrone vai cantar os dois Eu não faço posso, é o primeiro É o primeiro Ele é o maior pensamento, ele chegou Leonardo Jorge Matheus Milionário José Cristian Ralf E eu, Samuel Rocha Pode descer de volta ali Vou começar com Cristian Ralf A luta mais afina do Brasil Quando a noite encarrar É que eu sei o que a falta E você me faz Salta a rara de quem não passa Nem me deixe em paz A sombra de um amor Que eu já lembro demais Bruno e Marrone A coisa mais bonita Que o meu roteiro Não pude imaginar os olhos Que o meu roteiro É isso aí, Marrone E quando eu segurizar Me deixe prender Chega o meu amigo Leonardo E vem a cachaça aí Chegou, meu notário Meu amigo conterrâneo e cachaça Eu amei você, mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Lá rasgando, hein, ó A mina continua Milionário José Rico Encomprilou de uma pedra poça Meia bomba que não pera brilha Eu pensei que era uma joia raga Essa bicho teria Jorge Matheus Agora que ele canta bem Nas mentiras das palavras doces Fica o olho que olha teu frio Na beleza do teu rosto esconde Pra fechar, sou eu, sou o Mal Rocha Um coração vazio Amém 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 Saulo